Indira da Água Boa Fruto do acasalamento do predileto atleticano na boêmia da Água Boa Boêmia da Água Boa é produto do Vesúvio JD, cavalo que fez história na raça, sangue JB Na hortelã do Piratini, que por sua vez é mãe dos atuais campeoníssimos Jamaica da Água Boa e Haiti da Água Boa Ou seja, sangue ela tem para mais de metro, como diz o mineiro E além disso é um indivíduo de uma capacidade técnica ímpar e também uma ótima reprodutora Vou falar de uma putrinha dela, pretinha, que está levando cela agora chamada Orgia da Água Boa pelo irado da Pedra Verde Fantástica Obrigado por assistir!